Fala galera da Lua 78 na área, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo aqui pro canal, diretamente da Cidade do Caos Música E esse vídeo galera, eu tô gravando pro meu amigo Chico Sepúlveda No quadro dos inscritos, né? Dele que ele pediu O porquê que ele tava querendo saber o porquê que eu saí da BMW e peguei esta NC Meu amigo Chico e seus inscritos Eu troquei de moto exatamente devido a economia que a NC proporciona E a forma com que eu estou usando hoje em dia a motocicleta O que que acontece? Eu quase não estou andando de moto mais E moto parada vocês sabem que estraga mais fácil do que moto andando, né? Então, retentor que resseca, né? Borrachas, etc, etc, etc Então com isso Eu resolvi trocar de moto Só que se fosse pra trocar de moto Eu queria uma moto já que me atendesse Tipo assim, se eu desse algum passeio ou outro Uma viagem ou outra com a minha esposa Que vai ser muito esporádico mesmo Mas que fosse uma moto que se eu precisasse deslocar do ponto A ao ponto B Me trouxesse uma autonomia boa De economia e tudo Por exemplo, eu tô voltando agora Já rodei ali pelo menos uns 40 Vamos botar aí uns 90km, né? No total E de volta Com a minha esposa A moto tá dando 28.7km por litro Quase 29km por litro Pra uma moto 750 cilindradas Não Tô bebendo igual o Fazer 250 Igual o Twister CB300 Só que numa moto Se eu der mão aqui Eu meto aqui 195km por hora Se eu quiser 190 Não aqui, claro, né? Numa BR E outra Eu tô fazendo isso dentro da cidade, tá galera? Isso aqui não é uso rodoviário, não É dentro da cidade 28.7km Dentro de Belo Horizonte Com garupa Então Como não gostar de uma moto dessa? A manutenção Dela é mais em conta Do que a BMW Em peças Retentores Peças em geral Essa moto tá me atendendo muito bem Eu comprei essa moto, gente Na Eu comprei essa motocicleta Na Na cidade aqui próxima de Belo Horizonte É 250km daqui Né? E Eu já comprei Já vim andando nela E meu irmão Ele tem um pezinho embaixo Né? O pezinho dele é pesado Ele tem uma Touro 2.4 Ele vem acelerando Gente 170 180 150 130 BR duplicada Num tapete E Eu vim acompanhando ele de boa Gente Quando eu parei aqui Eu vim Não tô zoando Acima de 130 A maioria dos tempos Eu só reduzi em radar Metendo 170 180 150 E vai indo E mão embaixo Bate no posto Aqui em Belo Horizonte 25.7 Quase 26km por litro Andando de mão cheia Se eu tivesse andando nisso Com a minha BMW Eu já tava dando 15 15, 16 Com boa vontade Então Era isso que eu buscava E eu já fiz algumas médias Né? Eu fiz um passeio Com um grupo de amigos meus Aqui de Belo Horizonte Que é o Doug Do canal do Doug BH Ele Minha moto deu 32.8km por litro 32.8 Essa moto 750 cilindradas E eu fiz duas médias de 30 Com essa moto já Gente Como não gostar de uma moto dessa A moto tá bebendo Igual a 250 É uma moto bacana Torcuda É Forte Em baixa Em média Né? Acelera bem Eu fiz 195 km por hora Nessa moto De top speed E eu só E ela dava mais Só que eu tirei a mão É... Você tem que acostumar Com a forma de pilotagem dela Mas é a moto que Casei, velho Praticamente eu casei Eu não tenho vontade De trocar de moto mais não Viu? Sinceramente Vai me atender É... Essa moto na verdade Tá me dando Mais brazer Do que várias motos Passadas minhas Vou pegar os almoços ali Tá aqui aí, ó Viu pra cidade? Eu não tenho baú Aonde que estão os almoços? Tá aqui dentro, ó Almoço Dois almoços E uma Coca-Cola Outro ponto Muito positivo Pra INC É esse Porta-trega Aqui, viu? Então foi esse o motivo De eu escolher uma moto Mais econômica Versátil Né? Não é pronta pra dar na terra Que o Chico sabe que eu gosto muito de terra Só que Ô Chico Eu tô Cansando, sabe? Se eu tiver de voltar pra terra Acho que eu vou comprar uma CRF 230 E ficar brincando Uma coisa leve só Mas Ficar socando horas e horas Estrada de terra Em trilha Essas coisas Eu não tô animando muito mais, não Eu tô mais caseiro Mais família Minha cabeça mudou muito Moto se tornou Mais um Mero meio de locomoção Do que Um braseiro ao pilotar Acho que é Chega numa certa etapa Da vida da gente Que Você sabe Tanto quanto eu Tanto de moto Que eu já tive Eu já tive mais de 30 motos Eu tava comentando com a minha esposa Até recentemente Tem 7 anos Que eu sou casado com ela Casado E em 7 anos Com ela Eu troquei de moto 10 vezes 10 vezes Ou seja É mais de uma moto por ano Isso só o tempo Que eu tô com ela Fora o tempo aí Pra trás Antes de eu conhecer ela Então Eu já tive Mais ou menos As 30 motos Desde 50 Até 1000 E voltando De novo Igual eu tô aqui Tô gostando muito Do desempenho dela Da economia dela Da questão de manutenção Etc Etc Bem Mais em conta Do que a BMW Se cair Alguma coisa Vai ser Bem mais em conta Do que a BMW E a questão Até de peças Também Vai ser mais em conta Do que a BMW Ou a Versys E por aí vai Né Então Eu tô curtindo Bastante Fazendo um parâmetro Dela Com a Versys 650 Tem um vídeo No meu canal Mas se quiser Eu faço um aqui Vou falar aqui Uma rapidinha Agora Bate bola Jogo rápido Conforto Versys Desempenho Versys Consumo NC Praticidade NC Valor de peças NC Valor de revenda NC Qualidade de Acabamento Premium Essas coisas Versys 650 Né E Acho que é isso Né Acho que é isso Aí Tô A NC É uma moto Muito Boa Cumpre muito bem O seu papel Né Agora que eu já acostumei Com a questão Da faixa de giro De cortar Que o pessoal fica a reclamar Que corta muito cedo Não sei o que Eu acostumei Tô adorando Moto macia Moto robusta Né É Vibra bem menos Do que a BMW A Versys É Tô curtindo demais Vai Demais mesmo E meu propósito Hoje é Locomoção Um passeio na vida Tô na morte E economia Mas pra quem já teve moto grande Não vai descer tanto mais Isso é normal É Você não faz questão de De acelerar a velocidade máxima Essas coisas Né Isso tudo eu já realizei Já cheguei a 300 por hora Já raspei o joelho no chão Já subi pirambeira Desse penhasco Já quebrei um monte de osso Né Já Fiz de tudo um pouco Então Já viajei pra Pra esse Brasilzão Afora Pros lugares aqui pra baixo Também Então Já realizei tudo Galera Né Então hoje É isso aqui Que me atende mesmo É isso que eu quero Tô super satisfeito Não que as outras motos Sejam ruins Cada moto tem sua qualidade Seu defeito Vai do propósito De cada um Se eu fosse uma pessoa Mais estradeira Uma pessoa que fosse usar a moto Mais finais de semana Essas coisas Eu iria de Verses Eu não iria de NC Mas Como meu propósito é outro Eu fui de NC E não me arrependo Nem um pouco Estou apaixonado Com essa motinha Super econômica Muito boa mesmo Tanto em peças Tanto em manutenção Tanto em economia De combustível Tô super satisfeito Beleza? E é isso galerinha Obrigado aí o Chico Por mais esse espaço aí Né Caso queiram mais informações Sobre o NC Tá lá no meu canal Tem Vídeos aqui no canal Do Chico também Que eu já vi E é isso Valeu mesmo Chico Pela abertura aí Mais uma vez Pelo quadro Segunda vez que eu participo Gosto muito de você Um beijo Dutalua78 Aqui de Minas Gerais Valeu Falou Tchau Tchau Fui Tchau 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 Tchau